Fala pessoal, tudo bem com vocês, vídeo surpresa e bem rapidinho aqui pra mostrar pra vocês isso daqui, é tão grande que quase não dá pra aparecer né, enfim, vou dar uma afastada um pouco mais aqui, pra ver se dá pra aparecer um pouco mais, ó deixa eu ver, pronto, agora deu um pouquinho né, bem pessoal, pra quem não sabe, isso aqui são panetones, é, se eles pensam que a gente só come panetone quando o Natal, tá no ar, não meus amores, fora do Natal também, se aparecer uma oportunidade, nós comemos panetones também, e esses panetones aqui minha mãe comprou comigo, foi ontem mãe, foi ontem que a gente comprou esses panetones? Hã? Foi ontem? Que a gente comprou esses panetones? Hã? Hã? Ah é, foi quinta-feira. Foi quinta-feira que a gente, quer aparecer? Quer aparecer no vídeo? Ah, não quer não. Foi quinta-feira, eu até cheguei a gravar um vídeo mostrando, só que ficou meio ruim, aí eu descartei. Ai meu Deus, por que que eu falo essas coisas aí, quando eu tentar ver esse vídeo aí, ele vai ficar bem assim, ó. Assim, ó. Ontem, eu vou começar, vou até fazer a voz dele aqui. Meu Deus, eu vou começar a orar na novena, por que eu vou parar de descartar as coisas? Eu vou botar aqui, tá gente? Aí depois eu viro com a câmera e o mostro. Ó a chimainha! Não era três panetones? Por que aqui só tem dois? Ela já levou. Esses panetones aqui, nenhum é da gente, gente. É tudo que minha mãe comprou pra dar de presente. Ela comprou um desse aqui, que ela dá pra minha prima Vitória, daquele vídeo lá do Natal fantástico. E comprou dois desse aqui. Esse aqui é de gotas de chocolate e esse é de frutas, né? Acho que dá pra perceber. Aí ela comprou dois desse aqui, ela deu um pra minha tia Maura, né? Porque eu demorei pra gravar esse vídeo, que eu deveria ter gravado de manhã cedo, mas enfim. E esse aqui, ó. Esse aqui ela vai dar pra minha tia Zelita. Não, ela deu um desse aqui pra minha tia Maura. Ela vai dar esse aqui pra minha tia Zelita. E ela vai dar esse aqui pra Vitória. Porque no dia que a gente teve lá, que foi no dia que a gente gravou aquele vídeo do Natal fantástico, já me levantei porque eu já vou trocar a câmera. Eu comi o de Vitória, né, gente? Porque me deu fome, porque afinal de contas, por mais que Vitória mandou o pai dela, né, o Gustavo vim buscar a gente, sei lá, umas quase uma hora da tarde, né? A gente já tava pronto desde, sei lá, desde 10h30, 10h40. Então, tipo, 10h40, 10h30, quase uma hora. Hello! Olha só, gente. Deixa eu me aproximar aqui, mostrando pra vocês. Fazendo uma ajudagem da marca. Ó. E aí, gente? Vocês comeram muito panetone? Por acaso comeram algum desses panetones? No Natal? A gente tá comendo ainda, né? Esses panetones foram quanto, maninha? Foram quantos esses panetones? Eu esqueci, mas foi um... Acho que foi... A gente comprou em Léo, né? Ah, eu me lembrei. Esse aqui foi R$13,99. Os dois. R$13,99. Ou seja, R$14,00. A gente comprou três. Faz a conta aí. A gente passou até no cartão. Deu R$44,00 e alguma coisa, eu acho. Se não me engano. Enfim, eu nem dividi. Meu Deus. Eu ainda nem dividi duas vezes que minha mãe pediu pra dividir. Tu vai ter que me dar o teu celular aí pra poder dividir a compra, viu? Que eu ainda não dividi, que eu me esqueci. Tá vendo que eu me esqueço? Tenho que pegar o teu celular pra dividir. E é isso. Ai, meu Deus. E é isso, gente. Esse é o vídeo. Eu sei que ficou uma merda, uma besteira, mas... Aí, os panetones. Era pra ter três panetones aqui, mas minha mãe já levou. E é isso. Se eu soubesse editar, eu botava... Tirava uma foto desse aqui, botava aqui, mas... Foda-se. Deixou pra lá. E é isso, meus amores. Hoje é a penúltima... Eu até cocei meu rosto aí, sabe que fez barulho? Hoje é a penúltima noite do ano. Dez e meia no momento que eu tô gravando aqui da noite. Eu espero que vocês tenham uma ótima virada de ano, tá? Que Deus abençoe. Que Deus dê muita saúde, paz, dinheiro, prosperidade na vida de vocês. E que vocês continuem seguindo o fã, porque sempre eu tô postando conteúdos aqui, mesmo em férias, tá? Tem conteúdo já previamente gravado. Tem esses conteúdos que volta e meia eu gravo aí, do nada e coloco. Então, sempre tem conteúdo aqui, tá? Amo vocês. Obrigadão aí pra vocês terem participado do meu canal, participado da minha vida esse ano. Espero que vocês voltem aí pra participar ano que vem, fechou? E é isso aí. Se for novo ou novo, se inscreve e ativa o sininho, porque logo, logo, dia 10 eu estou de volta pra gente poder fofocar, se encontrar e tudo mais. Beijo amanhã, tá, gente? Eu quero ver todo mundo aí, ó, bem feliz aí virando a virada do ano, tá, gente? Em grande estilo que o fã vai passar lá na Casa da Vitória. Eu vou filmar e mostrar tudo pra vocês, tá? E é isso. Tchau, tchau, gente. Valeu. Vou dar muito esses panetones a ela, vou ficar tudo pra mim. Daniel! Quem é que tá me chamando? Acho que é ninguém. Deixa eu pegar. Daniel! Meu Deus, tem alguém me chamando. Quem é? Sou eu. Eu quem? Deus. Deus? É. Deus conversando comigo? É, eu converso com as pessoas. Mas o senhor não conversa na mente? Tem hora que eu converso na mente, tem hora que eu converso também pessoalmente. Daniel, isso é errado. Você não pode fazer isso. Sua mãe comprou esses panetones para as suas tias e para a Vitória. É, Deus, mas assim, não tem assim. Você tem que parar de ser uma pessoa egoísta. Egoísmo não leva a gente a nada. Pior que é verdade. Coloque esses panetones dentro do saco e amanhã dê para a Vitória. E para a sua tia Zelita. Sua mãe já deu para a Maura. Assim, Deus, eu queria que minha mãe tivesse comprado. Daniel, sua mãe já comprou três panetones para você. Deixa de ser guloso. Você nem pode comer muito essas coisas. Tem muito açúcar. É, eu estou na dieta, né? Pois é. Quer dizer, a eterna dieta, né? Porque você sempre fica com esse corpinho magrinho e gostoso. Ai, Deus, que é isso. Obrigado. Eu vou botar ali, viu? Bote lá mesmo. Obrigado, Deus. Obrigado, viu? Tchau. Obrigado por tudo esse ano, viu? De nada. Ai, que ódio. Eu não vou poder pegar mais esses panetones porque eu fiz um acordo com Deus. Mas não tem problema não, gente. Com o atentado vai comprar um panetone. Eu queria um. Aqui na minha casa a gente nem comprou. Se tu é pobre, eu poderia... Ó, mãe, por que que tu não comprou um pra ele também? Tu deveria ter comprado... Ô, mãe, por que que tu não comprou um panetone pra ele? Mãinha, por que que tu não comprou um panetone pra ele? Fala aí, ele quem? Ah, mãe, tá sem graça. Próximo ano eu compro um e mando pra ele via correio. Quando chegar lá, não tem mais nem graça. E é isso. Valeu, gente. Hum? Ele quem? Hã? Quem é ele que tu tá falando? Ninguém, não. Tu pensou que era o quê? Meus gatos. Meus gatos merecem também um panetone pra eles. Ah, meu gato. Mas nem eles, não.